Olá pessoal, boa tarde pra quem já almoçou, bom dia pra quem ainda não almoçou, que Deus abençoe o alimento de vocês e vocês já me conhecem bastante tempo né, o pessoal que tá aqui no canal mais tempo sabe que eu sou completamente perdida com algumas coisas tipo salvar minhas coisas em nuvens, vocês já me viram reclamando aqui muitas vezes que desde que a PF levou meu celular e pra quem me pergunta se já me devolveram ou não, não me devolveram nada das fotos dos meus filhos que estavam lá e vocês, pô por que você não salvou na nuvem? Por que eu não salvei na nuvem? Não sei, porque eu nunca me liguei nessas coisas enfim, e eu achei que eu era a única que fazia umas preservadas dessas, de não fazer backup de não salvar as coisas na nuvem, de apagar as coisas sem ter salvo, enfim então eu descobri que não é somente eu que faço umas preservadas dessa, o irmão do Luiz Miranda também irmão do deputado Luiz Miranda diz a Polícia Federal que trocou de celular e não tem conversa sobre pressão da Covaxin ou seja, vamos fingir que num assunto sério desse, em que ele vá a uma CPI falar sobre isso vamos fingir que ele não teria ao menos os prints se isso tudo fosse verdade aí já desmontou esta palhaçada que esses dois irmãos palhaços montaram somente para aparecerem e talvez fazer um agradecimento, algum agradinho ao DEM, aos partidos que querem derrubar o presidente Bolsonaro talvez um pagamento de dívida, talvez um arquivamento de um processo, não sei mas ficou feio demais o que eles fizeram em depoimento à Polícia Federal, o servidor do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda o irmão do Luiz Miranda, afirmou que não guardou o backup com as conversas que mostram que ele foi pressionado por superiores pela compra da vacina indiana Covaxin o servidor diz que trocou seu celular e que não salvou os arquivos originais do antigo aparelho Luiz Ricardo foi ouvido na quarta-feira passada no inquérito que apura negociações do imunizante pelo governo federal, mas não e tive, ele disse que ele fez prints e que o material estava com o irmão dele, inclusive deu a entender que tinha gravado o presidente só que era tudo uma piada, olha só, era tudo mentira aí gente, era para apimentar a CPI, para dar comentário, para fazer uma gracinha eles não são deputados, eles são comediantes, é um absurdo era no mínimo para as duas beldades estarem presas depois de tudo que eles fizeram, mas não, como eles corroboraram e conseguiram aí armar um verdadeiro circo então eles estão bem protegidos se eu, do jeito que eu sou assim, atenta a tudo salvo algumas coisas que eu sei que num futuro eu posso usar falar, não, peraí, se isso aqui der problema aqui tá a prova imagine uma denúncia dessa o cara faz uma denúncia dessa troca, e cadê o aparelhão antigo? ele jogou fora? caiu no bueiro? ah, tá bom, mas vamos seguir aqui, vamos falar da Argentina logo Argentina este país maravilhoso que Felipe Neto falou que sorte dos argentinos terem um presidente de verdade que as fábricas deixaram o país e migraram para o Brasil em julho de 2020 quando o setor automotivo alegaram falta de condições econômicas anunciaram o fechamento no país inclusive o Alberto Fernandes quis determinar o quanto cada fábrica produziria e por qual valor agora os argentinos estão migrando para o Brasil para fugir do caos econômico que o país está imerso por conta deste presidente socialista cachorrinho da China que está executando direitinho o plano de afundar a Argentina completamente e vendê-la para os chineses a Argentina é um dos países mais afetados pela pandemia do flango flito que aprofundou uma crise econômica que já dura três anos a inflação está em 49% quase 50% e as negociações com o FMI sobre o pagamento de empréstimo de 44 bilhões pararam o que irritou os investidores com a crise famílias buscam refúgio no Brasil o que mostra uma reportagem na rádio Jovem Pan ou seja os cubanos vão para os Estados Unidos os venezuelanos uma parte vem para cá agora os argentinos mas acredite amiguinhos socialismo é maravilhoso socialismo é a melhor coisa do mundo você que não sabe passa fome é esse tipo de regime que o Lula está maluco para implementar no país e prestem atenção com o nome da terceira via vai ser só um comunistinha um socialistinha de terno gravata e banho tomado bom antes que eu me esqueça vocês assistiram a minha live com o Luciano Oliver do Oliver Tock lá no PH ontem pois é foi sensacional nós falamos de educação Paulo Freire marxismo enfim são acho que uma hora e dez de live completinha vai estar no canal de cortes para quem quiser o link está aqui na caixa de informações mas para quem quiser ver na íntegra o izinho está aqui um mega beijo no coração eu fiquei em todos com Deus e hoje à noite tem live com a professora Regina até mais um mega beijo no coração e hoje à noite tem live com a professora Regina